Fala galera, e no estádio Alfredo Jacone em Caxias do Sul, o Internacional empatou em 0x0 contra o Juventude e podemos dizer que foi um resultado justo. E foi a pior atuação colorada na temporada de 2024, com todos os jogadores, os titulares à disposição. Agora ficou tudo para o estádio Beira-Rio, na partida da próxima segunda-feira, no dia 25 de março, o Inter vai precisar vencer até para garantir a vaga na decisão do gauchão e todos os detalhes. Uma análise a gente faz agora de Juventude 0, Inter também 0, aqui no canal. Muito importante você chegar aqui, se inscrever, ativar as notificações, dar aquele like e o joinha bacana para o conteúdo sobre, sobre e viralizar cada vez mais aqui no YouTube. Muito importante que você faça isso, até para a gente atingir aqui um maior número de pessoas, tá certo? Bom, o Internacional teve na sua escalação uma novidade no sistema defensivo, que foi Gabriel Mercado, começando ao lado do Vitão. O Inter que teve Antony, Bustos, Vitão Mercado e René, meio de campo de Arangues, Bruno Henrique e Maurício, na frente Alan Patrick, Wanderson e Ener Valencia. E foi uma partida muito truncada no primeiro tempo, aliás, o jogo foi todo um tanto quanto picotado. Foi uma partida que não fluiu e no primeiro tempo isso ficou ainda mais evidenciado. Ainda assim, o Inter teve chances importantes, principalmente com o Ener Valencia. A primeira delas, em um lançamento em velocidade, ele ganha da defesa, tenta driblar o goleiro e ali perde uma oportunidade importante. A mais clara ainda foi em uma recuperação de bola na saída do Juventude, em que o Maurício toca no Alan Patrick, o Alan Patrick faz a assistência e o Ener Valencia perde o gol cara a cara e ali acabou não abrindo o placar. O Juventude também teve a sua oportunidade através do Gilberto, em que o Antony saiu muito bem evitando o gol do time da casa. E o Colorado, que já no primeiro tempo não teve uma boa atuação. Veio a segunda etapa e o jogo não mudou o panorama. Pelo contrário, o Inter hoje, tecnicamente muito abaixo, errando muitos passes considerados fáceis e atletas os mais destacados em uma tarde que não foi boa. O Arangues levou um cartão amarelo logo no primeiro tempo, não conseguiu jogar bem. Aliás, teve, principalmente no segundo tempo, um erro de passe que quase origina o gol do Juventude, em que o mercado tira em cima praticamente da linha. Então, o chileno hoje foi muito mal. Alan Patrick, tecnicamente também poderia ter mostrado mais. Ener Valencia não conseguiu jogar bem e ainda saiu com um trauma no pé direito. Não acredito que tenha uma lesão detectada. E o Vanderson também hoje, principalmente o Vanderson, muito, muito abaixo do que pode mostrar. E o Juventude, através da estratégia de Roger Machado, conseguiu se fazer superior na partida por alguns momentos. E o Internacional não conseguiu sair aí do que armou o Roger, o técnico Eduardo Cudê, que ainda tentou algumas trocas. Ele ainda fez ali a substituição do Alário no lugar do Ener Valencia. Depois trocou o meio campo, o Rômulo e o Bruno Gomes, nos lugares do Arangues e do Bruno Henrique. Ainda no final entraram o Wesley e o Luca, mas hoje é normal que isso aconteça. O Inter não vai jogar bem todas as partidas. Isso é impossível. A sequência de 10 vitórias acaba terminando. Pelo menos o Inter leva uma vantagem para o estádio Beira-Rio, uma vitória simples. O Inter estará na decisão do Campeonato Gaúcho. Mas é claro que vai precisar jogar mais. Vai precisar apresentar um futebol superior. Porque hoje, muito abaixo o Inter, coletiva, técnica e taticamente. Não foi uma boa tarde e, olha, pelo que o Inter apresentou, é necessário sim dizer que foi um ponto ganho. Se bem que agora em mata-mata é muito difícil dizer ponto ganho ou dois perdidos. Mas ainda assim, o Inter leva uma vantagem para decidir no Beira-Rio na próxima segunda-feira, tá certo? Gostou do vídeo? Dá aquele like, aquele joinha bacana. Não te esquece, Dupla Grenal é aqui.